Claro, ele pode andar o caminho, mas pode falar o caminho? foi um dia que eu não filmei, desculpa tem escrito daily derp, mas não é daily quem já é do meu canal é de esperar isso é tipo, kinda... daily, i try, kinda... é o que eu falo, eu não saio de casa, pra que eu vou filmar? aquela pessoa que acabou de dizer que saiu de casa ontem Deus abençoe a turmax YOLO! YOLO! Nossa, que criminosa! Ai! Que criminosa que ela é Elio! Sim, essa foi uma prova de que Covilhã é uma cidade estupidamente pequena, você encontra todo mundo aqui e por isso que não se deve sair sem maquiagem eu passei batom pelo menos, eu pareço que tentei, mas não tentei tem um... tem um símbolo do comunismo aqui no chão? Comunista! Saca, comunista! De um a quê? O Raul editou, ninguém sabe por que eu estou pedindo de editar as coisas, porque ele editou Uooooooow! Eu estou em controle! Claro, claro Mas é então, Taina, diz lá como te sentes em voltar a sair à rua? Muito lindo! Eu fui prisioneira da minha própria solidão durante uma pequena eternidade e eu sinto que eu vou bater em alguma coisa porque eu estou andando de costas Ah, mas confia, confia! Não, não confio! Eeeeeee... Eeeeeee... Aaaaaah! 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 Como te sentes? Eu ajudo-o a levantar-me a fando lá! Aaaaaah! Eu esqueci que eu tenho que tomar o meu remédio agora! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!! Aaaaah! Seu pai adorbe-me. Sadness. Oi. Oi. Calma. Também conhece as placas de produtos. Compras feitas. E 50% das minhas compras são batatas. Por que está tão claro? É gula, demónio. Mas tem muita batata aqui. Mas mesmo assim saiu caro. Mas não importa ser mais barato do que seria. Não importa. Ei, você embaçou a câmera? Também, eu embaçei a câmera. Acho que já desembassou. Sim, já desembassou. Basicamente foi isso. A gente também jantou fora, comendo o kebab. E... Eu esqueci o que a gente fez. Mas foi legal. E agora a gente vai voltar pra casa. Tomar um pouquinho de espumante. Assistir um filme. E dormir. E tá muito exposto a imagem. Por que? Então tá indo. Como é? Canta. Tchau. 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 Obrigado.